Fala Carlão, aqui no Nelore Fest. Aliás, o Nelore Fest é uma festa. Olha só, tenho o prazer de falar agora com dois vice-presidentes aqui, os dois vices. Eu vou começar com o Bill, viu? O Bill tem, ele tem mais, como é que chama? Um pouquinho mais de cancha, mais de idade. De idade, aí você se autou. Tudo bem, Carlão. O Bill, mas não tem como, né? Olha a semblante do cidadão, né? Não dá pra... Ele deve ter pelo menos uns 20 anos menos que eu e uns 22 anos a menos que você. Uns 40 anos a menos que eu, uns 30, né? Uns 30. O Bill, que festa bonita sempre. Sempre, né? A minha Nelore Fest é o Oscar da Pecuária. E estamos a cada ano procurando renovar, mas o modelo de entrega de prêmios, isso aí, isso, tradicionalmente, não tem como fugir disso. Não, e o povo, todo mundo gosta de receber um prêmio, né, rapaz? Quem não gosta, né, Carlão? Eu gosto, não sei se você não gosta. Quem não gosta. Olha, e é bom também ver que a CNB cada vez procura mesclar na sua gestão gente com mais experiência com gente chegando agora, né, Bill? Exato. E a CNB está passando por uma renovação no seu conceito procurando agora valorizar a carne do Nelore porque nós estamos fazendo um trabalho muito forte nessa área nós saímos de 11 etapas do circuito de qualidade para esse ano, 26 etapas. É, eu estava falando com o pessoal ali do Fribunho, um espetáculo. É, tanto a CNB como a JBS, nós estamos muito animados com esse programa e acreditamos que em 2020 ele vai explodir. Realmente a nossa expectativa é muito boa. Maravilha! Vamos falar aqui com os homens que estão cheios. Fica aí, Bill, não vai embora não. Escuta, Romildo Machadinho, criador lá em Goiás, vice-presidente aqui da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. E aí, meu amigo, feliz aqui? Vem aqui para entregar muito prêmio hoje, né? Sem dúvida, para entregar muito prêmio. Muito feliz com esse encerramento de ano. Arroba batendo recorde em cima de recorde de preço. A China é um mercado que nós almejávamos alcançar, que enfim conseguimos com esse governo liberal que assumiu o país. E agora o progresso está mais próximo da gente conseguir alcançar ele. Pois é, o Brasil está entrando no ritmo. Na verdade, com esse... Eu falo o seguinte, com juros a 4,5%, a hora é de trabalhar, né, Bill? Eu acho que o Brasil nunca teve uma oportunidade tão grande de crescimento sustentável. Então nós temos inflação abaixo da meta, os juros nunca vistos. Você teve uma inflação de 3% e uma taxa selic de 4,5%. E o importante é que quem estava no mercado financeiro vai ter que botar o dinheiro para produzir. Isso que eu acho que é a grande jogada, a grande oportunidade do Brasil. Pois é, é isso mesmo. Machadinho, você... Eu estou querendo saber o seguinte, afinal de contas, você vai ser candidato ou não vai ser candidato? Olha, a candidatura é um negócio que ela nasce por si próprio, né? Nós temos tempo que eu venho trabalhando na associação classista, que eu venho trabalhando em prol do produtor rural. Se lá na frente, em 2022, quando for a época da eleição, meu nome se viabilizar, a gente nunca pode falar nunca na vida, né? O futuro a Deus pertence. É isso aí. Obrigado, viu, querido? Tamo junto. Muito obrigado você, um feliz Natal e um próspero ano novo para todos. E 2020 vai ser melhor do que 2019 para o Brasil e para o pecuarista. É isso aí, gente. Falei com dois feras aqui, meu amigo Bill, Machadinho, show de bola. Esse Fala Carlão é top de linha. Obrigado, viu, querido? Um feliz Natal a todos, um feliz ano novo para você, Carlão, sua família e todo o povo brasileiro. É isso aí. A gente vai ficando por aqui.